Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar um bolo caseiro simples perfeito para tomar com aquele cafezinho ou com uma bela xícara de chá. Então vamos conferir a receita? Já estou aqui com todos os ingredientes ingredientes simples que com certeza você tem todos aí na sua casa. Eu vou colocar no liquidificador 4 ovos inteiros, 2 xícaras ou 440 ml de leite em temperatura ambiente, 100 ml de óleo um pouquinho acima do meio do copo americano, uma pitadinha de sal, uma xícara e meia ou 255 gramas de açúcar, uma xícara ou 100 gramas de amido de milho, 2 xícaras ou 250 gramas de farinha de trigo. Vou bater por um minuto e só depois vou adicionar o fermento. Massa batida, vou adicionar uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó, fermento químico para bolo. E vou bater só por alguns segundos para misturar o fermento a massa. Massa batida, uma textura linda. E eu já deixei a minha forma preparada, untada e enfarinhada e as medidas dessa forma são 8 cm de altura por 23 cm de diâmetro e eu vou colocar toda a massa. Já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus, vou deixar esse bolo assando por mais ou menos 35 minutos. Você pode fazer o teste com o palito ou ainda deixar que fique douradinho da cor que você gosta. Bolo pronto! E cresceu tanto que esse bolo chegou a rachar, gente! Ele fica soltinho na forma, mas se precisar passe uma faquinha nas laterais. Antes de partir um pedaço e provar, quero pedir para você, se gostou da receita, deixa para mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu gostar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também! E agora, pegar meu pratinho e uma faquinha para partir um pedaço. Meus amigos, que bolinho gostoso! Pode fazer que a receita é boa, tenho certeza que vai fazer sucesso! Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser!